O Ministério da Saúde vai cancelar o contrato para a compra da vacina indiana Covaxin, que é produzida pelo Laboratório Barat Biotech. A informação foi divulgada pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e pelo Ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário. A decisão foi tomada depois de uma auditoria da CGU, que analisou o processo de contratação e importação da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. A CGU constatou irregularidades em documentos apresentados pela Precisa Medicamentos. A empresa representa o laboratório indiano Barat Biotech nas negociações com o Ministério da Saúde. A CGU e o Ministério informaram que o governo federal empenhou R$ 1,6 bilhão para a compra das vacinas, mas o dinheiro não foi gasto e será utilizado na compra de vacinas de outros laboratórios. Dados do Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas mostram que 72% das vítimas desse tipo de crime no Brasil são negras. O relatório reúne dados de 2017 a 2020 e foi elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime. Para denunciar, você pode ligar para o Disque 100 ou para o Ligue 180. As centrais de telefone funcionam 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. A atleta Rebeca Andrade realizou um feito histórico nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela conquistou a medalha de prata e também a primeira medalha na história da ginástica feminina. Rebeca recebe a bolsa pódio do governo federal, voltada para atletas que estão entre os 20 melhores do mundo em cada categoria. Com informações da Agência Brasil, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta. Notícia, em dois minutos.